O entardecer deixa o dia mais charmoso, mas é a praça que revela surpresas. Se o local é do povo, é também da arte. A calçada virou um palco e o público parou para ver. Estava passando por um acaso, né? E passei, parei e estou aqui, já faz tempo. Passei pela praça, vi e parei. O espetáculo faz parte de um projeto que tira a dança de espaços fechados, como o teatro, e dá ao público o sabor da cultura. Tem vários estilos. A dança afro prendeu a atenção de muita gente. Esse projeto é para dar acessibilidade para o pessoal que não conhece muito a dança, que não tem muito acesso ao teatro, à dança mais próxima. Voltar para casa depois de um dia duro de trabalho, é, não tem nada melhor do que dar de cara com a suavidade das bailarinas. Seu Milton não duvidou. Deixou as ferramentas de lado e se juntou à plateia. Está ali no cantinho, estou aqui, vendo as meninas que adoram isso aí. Tá bom? Acho muito bonito, né? É muito interessante, né? Gratificante você ver o talento dessas meninas. Frio não espanta o público e nem faz as bailarinas perderem o compasso. Com os movimentos que nós estamos dançando, não passa frio, né? O calor. E o público também é caloroso e passa isso pra gente. Aqui não é preciso pegar fila ou pagar ingresso. É só chegar e se acomodar. Essa monetinha aqui vira até um lugar especial logo na primeira vila. E quer ver como as pessoas gostam. Tá gostando, dona Maria? Eu gosto também. E agora é só curtir o espetáculo. Qualquer coisa que a gente vai fazer é tudo pago, né? Aí tendo assim na praça, de graça, é muito da hora. Ver tudo isso na rua é diferente até mesmo para quem faz parte da dança. Na praça a gente fica mais próximo do público. E no teatro o público a gente tá no palco e o público na plateia. Apesar da gente ter uma ligação muito forte, aqui é muito mais. E quem sente o gostinho da arte sempre pede piso. Eu acho que deveria de ter mais até, mais apresentações assim, aberto pro público. Acho que a gente precisa e merece, né? Porque é cultura, né? E cultura é a base de tudo, eu acho, né?